Fala rapaziada, o primeiro jogo da final do Pernambucano nem começou entre esporte náutico e já tá dando uma polêmica retada. Por quê? Nada mais nada menos do que o árbitro FIFA utilizado e escolhido pra apitar a partida foi quem? O Wilton Pereira Sampaio pra apitar o jogo. Ele mesmo, árbitro FIFA de Goiás, que apitou a final do Pernambucano de 2017 que o esporte foi campeão. Então, naquele lance polêmico do VAR, que o Wilton Pereira Sampaio foi lá consultar o lance, foi lá olhar na cabine do VAR e acabou anulando aquele gol do Salgueiro que pra muitos foi gol legal. Assim, é um lance polêmico, muita gente fala que aquele jogo foi comprado porque o árbitro é tendencioso e tal. É um lance polêmico e foi ele que apitou, tava apitando aquela partida no jogo da volta do Pernambucano e o esporte foi campeão naquele ano. Então, assim, a torcida do Norte já tá arretada. Teoria da conspiração, porque o esporte comprou o Pernambucano, porque o esporte isso e aquilo comprou todos os árbitros do Brasil. Galera, o cara que fala que o esporte compra todos os árbitros, que o jogo já tá comprado, o esporte é campeão. Galera, vocês não se lembram de vários outros anos, não? Vocês não se lembram, não? De 2011 até 2013, o esporte foi prejudicado em todos os anos, nas finais do Pernambucano, contra o Santa Cruz. Naquele ano lá, também, que o Santa Cruz ganhou do esporte, acho que foi 2016, não lembro agora o ano, que teve aquele gol impedido de grafite. Vocês não lembram? Contra o esporte, vocês não lembram disso, não? Na série é o que a gente mais vê aí, o esporte sendo prejudicado. Então, assim, eu não vou teoria da conspiração e tal, porque, cara, a gente vamos esperar o cara apitar. Se ele errar de forma grave, eu venho aqui e falo, ele errou pro esporte e pro Norte, que errou, errou, vamos criticar o cara. Agora, vamos esperar o cara apitar, né? Eu gostaria de Daronco, que apita o jogo passado de esporte salgueiro, ou Klaus, que apita muito bem também. Esses dois árbitros estão no meu top 2. O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que, assim, digita no YouTube, o Wilton Pereira Sampaio, toda gente metendo lenha nele, desce na lenha. Agora é o árbitro FIFA, né? Mais um ano que ele é escolhido, melhor dizendo, pelo ranqueamento, não sei como é isso aí, não. Mas ele tá como um árbitro FIFA, então não é um árbitro ruim. Agora, vamos aguardar, assim, eu não vou ficar, foi excelente ou foi horroroso. A gente tem que aguardar. Eu gostaria de outro nome, como Daronco ou então Klaus. Eu gostaria desses dois. É meio que assim, vamos esperar que a arbitragem seja decidida dentro de campo, que o jogo seja decidido dentro de campo, melhor dizendo. E a arbitragem não interfira pra esse primeiro jogo da final, rapaziada. Lembrando que esse primeiro jogo, nem mando de campo ainda tem. A gente não sabe se vai ser na Ilha do Retiro ou na Arena, se o esporte vai escolher na Ilha ou na Arena. Achismo meu, acho que vai ser na Ilha, mas vamos aguardar. É só achismo, obviamente, não é nem informação. É achismo. E eu também, se eu fosse escolher, eu escolheria pra jogar na Ilha. Não escolheria pra jogar na Arena, não. Mas enfim, vamos aguardar, ó. Só pra deixar destaque. O árbitro, Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás. Assistente número 1, Alessandro Matos, da FIFA da Bahia. Assistente número 2, Fabrício Vilarinho. Aí o quarto árbitro aí, Rejane Caetano. No caso, quarta árbitra FIFA e tal, do Rio de Janeiro. Varremoto, lembrando, vai ter árbitro FIFA e vai, hein. Varremoto vai ser o Rodrigo Sá, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Enfim, meus amigos, vamos aguardar. Esperamos que o jogo seja decidido dentro de campo, beleza? Aquele abraço, eu sei que o seu setor do Noto já tá arretado e vai mexer até de like. Mete aí, velho, não tem problema nenhum. Vamos ver dentro de campo, né, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Vamos aguardar. Tamo junto, valeu.